Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa esta edição com a participação do repórter José Luiz Filho, que tem informações sobre o presidente Michel Temer, que está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O presidente Michel Temer permanece internado aqui no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e se recupera bem da intervenção cirúrgica de pequeno porte a que foi submetido na quarta-feira para liberar a uretra, que apresentava um quadro de estreitamento causado por uma irritação decorrente de outro procedimento realizado na mesma parte do corpo no dia 27 de outubro. Segundo informações dos médicos da equipe coordenada pelo cardiologista Roberto Calil Filho e o urologista Miguel Sruge, desta vez o procedimento não envolveu a próstata, apenas a uretra. E o presidente apresenta uma boa evolução e tem alta prevista para amanhã. E de acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a viagem do presidente Michel Temer ao sudeste asiático, prevista para o período de 5 a 13 de janeiro de 2018, foi adiada e novas datas estão sendo negociadas pelo Itamaraty. De São Paulo, José Luiz Filho. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a votação da reforma da Previdência será adiada. Foi definido que vamos, de fato, passar a votação da Previdência para fevereiro em função exatamente da questão de mobilização e de definição de votos e o fato de que já estamos aí chegando ao final do ano, a semana que vem é a última semana de atividade parlamentar e etc. Então, com isso, foi concluído que a data correta é, de fato, no mês de fevereiro. Acertamos já com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já anunciou isso, com o presidente da República. E estamos, então, caminhando nessa direção, o que também tem uma vantagem que nos dá mais tempo para esclarecer a sociedade e a opinião pública sobre exatamente as questões chaves da Previdência, no que diz respeito, em primeiro lugar, a promover maior justiça, igualdade, equidade e esclarecer alguns pontos fundamentais que estão sendo mal entendidos ou, inclusive, veiculados erradamente. O relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Arthur Maia, disse hoje que a proposta apresentada pelo governo federal é uma das mais importantes para a manutenção do crescimento do país e dos números da economia brasileira. Nós temos, ao longo de um ano e meio do governo atual, um avanço extraordinário na economia. E aí, podem gostar do presidente Michel Temer, podem não gostar, isso é um fato. Por outro lado, é inegável os avanços da economia desse país. Óbvio que a não aprovação, ou pior, a derrota da reforma da Previdência, que é a reforma mais importante de todas aquelas que foram promovidas e que causaram essa melhora na economia. Se a reforma não for aprovada, nós teremos um grande prejuízo na nossa economia. Portanto, não podemos arriscar. Nós temos que ir para essa votação com 320, 330 deputados, comprometidos em votar a reforma. E acho que temos todas as condições de conquistar esses votos. Um documento com dados sobre o mercado farmacêutico foi publicado hoje pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São informações, por exemplo, sobre o volume de vendas da indústria de medicamentos, o tipo de produto mais vendido, faturamento e ranking das empresas do setor que atuam no Brasil. A ideia é dar mais transparência à população do país, que consumiu em 2016 4,5 bilhões de embalagens de remédios. Os genéricos foram os produtos mais vendidos pela indústria farmacêutica brasileira em 2016. Segundo o documento divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles representam mais de 32% de tudo que foi vendido pelo setor no ano passado. Entre as 20 empresas com maior faturamento com a venda de genéricos, 16 são nacionais, sendo 3 do governo. A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Vital Brasil e a Fundação para o Remédio Popular. O medicamento genérico se tornou uma alternativa para o brasileiro na diminuição dos custos com a saúde, já que, em média, é 40% mais barato que os medicamentos de referência. Acompanhando uma tendência global que se observa nos Estados Unidos, na Europa, a participação dos genéricos e similares, que os similares são uma espécie de genéricos com marca, mas do ponto de vista técnico são genéricos também, já ocupam em torno de 62%, 63% do mercado brasileiro quando se fala em termos de volume, de quantidade de unidades comercializadas. Ainda segundo o relatório, ao todo, a indústria farmacêutica movimentou mais de 63 bilhões de reais em 2016 no Brasil, com a venda de 4,5 bilhões de embalagens de produtos. Os medicamentos para tratamento de doenças do coração foram os mais vendidos, 694 milhões de embalagens, ou 15,3% do total. O faturamento desse tipo de remédio bateu os 5,7 bilhões de reais. Substâncias para tratar doenças do sistema nervoso central ficaram com a segunda maior fatia. O documento contribui para dar maior transparência aos dados da indústria farmacêutica no país. Esse tipo de dado, primeiro, ele dá transparência, ele talvez mais do que a obrigatoriedade, ele contribui também para que as empresas forneçam com mais precisão essas informações, ele permite com que estudiosos, economistas, órgãos do governo de planejamento, órgãos privados, consigam analisar bem as tendências do mercado e ter políticas relativas a esse mercado para torná-lo ainda mais pujante, mais desenvolvido, fornecendo mais medicamentos para a população brasileira. Outro dado divulgado pela Anvisa revela que 65,5% das embalagens de medicamentos comercializadas no ano passado foram livres de impostos federais. A publicação pode ser consultada na íntegra no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música